Olá, muito bom dia, Minas Gerais, muito bom dia a você, meu queridíssimo amigo, pelo prazer que você me dá com a sua companhia. E senhora, minha querida amiga, muito obrigado pelo carinho que você me dá com a sua audiência. Quero agradecer cada vez mais, cada dia que passa, são sete horas aqui na capital dos mineiros, cada dia que passa, eu fico mais feliz, mais responsável e mais agradecido pelo carinho que vocês aí de casa têm mandado pra nós aqui na Alterosa, sobretudo no Alterosa Alerta. Muito obrigado pela companhia, vamos agora a partir das sete horas te entregar o que é mais importante, as notícias mais importantes do nosso estado. Quero mandar um abraço muito grande pra minha querida Daiane Kelly, lá de Itabira, que mandou um zap pra mim, falou assim, eu acredito que é você. Claro que sou eu, eu tô aqui, eu, Daiane, um beijo pra você e continue com a gente aqui. No programa de hoje, você vai ver que sete pessoas, entre elas, seis funcionários da Samarco, foram indiciadas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. As imagens estão aí e falam por si, né gente? Elas tiveram a prisão preventiva decretada ontem, durante a entrega de parte do inquérito à justiça. Olha que a coisa tá indo pra um lado, de que o sapeca iaiaba, vão apertar quem tem que apertar. Já, já a verdade aparece. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é Sérgio Moro fazendo escola. Você vai ver também o flagrante impressionante de um atropelamento no anel rodoviário aqui na capital. Eu geralmente não mostro não, mas esse, graças a Deus, não teve nada de terrível não, né? Mas o anjo trabalhou! O anjo trabalhou! Um porco, um pedestre e um motociclista não perderam a vida no acidente. Eu te mostro daqui a pouquinho. Ai, de novo! Ai, fazia no meu guarda. Sangue de Jesus tem poder. Sete e um! Aí vai vir! E mais, mesmo com a pressão popular, vereadores de Oliveira, no Centro-Oeste do Estado, voltam atrás e derrubam o projeto que previa a redução do salário. Aí eu vou falar uma coisa pra você. Pense num apresentador bravo. Pense num apresentador que vai brigar e vai falar até babar. Atenção, Oliveira! Vai ser daqui a pouquinho essa reportagem, esse alerta. Então faz o seguinte, já quase o resto do povo da cidade aí, vocês ligarem pra mim aqui pra gente poder começar a bater nosso papo já, já. E o meu estômago tá... Até a meia eu esqueci, mostra aqui. Até a meia eu esqueci. Pode ser o G.C. Olha lá. Até a meia eu esqueci de trazer. Aqui. Meu relógio, não trouxe. Eu não trouxe, não. Eu esqueci de trazer tudo. É, vai por mim. Tá achando que eu tenho vergonha de mostrar? Não tem não. Aqui, ó. Aqui dá certo de uma coisa só. Misturado, junto. Ó, e tem as últimas informações sobre a dengue no estado. Vou mostrar pra vocês também. Ontem, mais uma morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Juiz de Fora. Ficava na Zona da Mata. Ô, Juiz de Fora! O que que tá acontecendo aí, meu Deus? Ao todo, já foram registradas oito mortes lá na região, na minha queridíssima Juiz de Fora. Cinco, né? Juiz de Fora, pra quem não sabe, fica lá na Zona da Mata. Leste da Zona da Mata, divisa com o Rio de Janeiro quase já, né? Pertinho, cheia a dor onde morreu, que é perfeito. Essas oito mortes são na Zona da Mata. Sabe o que que me chama a atenção, gente? Sabe o que que me chama a atenção? É que são cinco mortes a mais, até agora, do que todo ano passado. Olha bem como é que nós estamos, como é que evoluiu essa doença. Eu quero conversar com vocês sobre isso aqui. E ainda hoje você vai ver o encontro emocionante de um bombeiro aqui de BH, com um bebê de dois meses, que ele ajudou a vir ao mundo, dando instruções pelo telefone. Eu tenho certeza absoluta que você que tá em casa vai se emocionar muito. São sete horas e quatro minutos. Vamos saber como é que tá o trânsito, você que tá saindo de casa, vem comigo então. Põe pra mim aqui, Gabi. Vilarinho, fluxo normal, Avenida Vilarinho, fluxo normal de trânsito. Mas por um momento, tenho certeza que daqui a pouquinho aumenta bastante, que é o pessoal saindo de casa. Vamos lá. Eu gosto muito de um cachorro quente que tem aí, mas eu não sei o nome, não. Eu não até falava o nome. É, em frente a UPA que tem aí. Mas nós não podemos falar de UPA, não. Vamos embora. Tem outro aí, Gabi. Esse é o Viaduto Santa Tereza, que é o lugar que eu mais adoro aqui em BH. Dou vontade de dançar um tango argentino aí no Viaduto Santa Tereza. Tanto que eu gosto desse trem. Olha o lugar bonito, senhor. E Amazonas com o Francisco Sá. Deixa eu tossir. Amazonas com o Francisco Sá. Trânsito intenso agora pro momento, mas aí já é mais o central, né, Gabi? Já é pra quem tá chegando no centro da capital aqui. São as vias de acesso. Então o fluxo pra esse horário já é um fluxo normal. Ô Minas Gerais, 7 horas e 5 minutos. Eu vou pro breve intervalo comercial pra colocar a casa de um lado aqui. Mas não vou colocar a meia, não, porque eu esqueci mesmo. Eu esqueci a meia. Ih, no meu relógio. Aqui, ó. Tô olhando só o relógio daqui. Demora? Não demora, não. Fica aí rapidinho, eu tô de volta, tá? Coração de estudante, alegria e muito sonho, espalhados no caminho, juventude. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Teatro Alterosa recebe. Quadragésima segunda campanha de popularização do teatro e da dança. Com o Infantil, os Três Forquinhos. Sábado e domingo, às 16 horas. Venha se divertir com o clássico da literatura infantil. Ingressos à venda em centraldoseventos.com.br e na bilheteria do Teatro Alterosa. Apoio. Atmosfera Climatizadores. A Viação Cipó, esta semana, vai mostrar prado na Bahia, que quer se transformar no próximo grande destino turístico do Brasil. Suas praias de águas cristalinas. Vamos também fazer uma receita tirando camarão e colocando frango na abóbora. Viação Cipó, domingo, às 10 horas, com reprise sábado, às 8 e meia. Oferecimento Vale da Serra, um novo conceito de condomínio em Betim. E Sistema Faeng Senar Minas. Plantar e colher, todos os dias. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que um milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Ainda temos muito trabalho pela frente. Mas juntos, somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação. Governo Federal. Teatro Alterosa recebe. 42ª campanha de popularização do teatro e da dança. Com o espetáculo Buenos Aires 9090. Um passeio pelas estações do tango. Sexta e sábado, às 21 horas. E domingo, às 20 horas. Ingressos à venda em centraldoseventos.com.br e na bilheteria do Teatro Alterosa. Apoio. Atmosfera Climatizadores. Promoção Cultural. Jornal Estado de Minas. E portal AI. Contar que a Polícia Civil indiciou e pediu a prisão preventiva de seis funcionários da Samarco e de um engenheiro da consultoria Vogue BR. A medida foi anunciada ontem durante a entrega de parte do inquérito à Justiça. Quem tem os detalhes para nós é o Eloy Oliveira, que vai trazer para você agora na tela. Para a polícia, a principal causa do rompimento da barragem de Fundão foi uma obra feita pela Samarco em 2013 e que alterou o eixo da estrutura. Nesta foto de satélite tirada antes da mudança, é possível ver a linha reta da barragem. Esta outra imagem foi tirada após o recuo ter sido feito. Segundo os peritos, a empresa realizou a interferência na área para desviar um fluxo de água que vinha da barragem da Vale. Uma interceptação telefônica feita com autorização da Justiça mostrou que um dos diretores mentiu ao falar sobre a importância da obra. Uma clara e manifesta vontade deles omitirem e emitirem para vocês da imprensa para dizer que a obra de recuo não era uma obra que deveria ser considerada, e sim uma obra temporária para se evitar o mal maior. O que na verdade não foi feita, que era uma obra que desde 2003, em qualquer conhecimento técnico, sabe que não duraria para evitar o problema alegado por eles. A polícia também apontou outras seis causas que provocaram a tragédia, entre elas a falta de monitoramento por meio de equipamentos conhecidos como piesômetros, que medem o volume de água. Os fatores contributivos foi a elevação de água no interior dessa barragem, elevação do nível de água, problemas relacionados à drenagem, problemas relacionados a piesômetros que não funcionavam, inclusive consta isso no relatório da empresa Vogue BR. Segundo os investigadores, a quantidade de lama que estava sendo jogada na barragem de fundão era o dobro do permitido. Laudos apontaram que o volume aumentou 20 metros em um ano, quando recomendado era apenas 10 metros. Para os delegados, não há dúvidas de que os diretores sabiam dos riscos de rompimento e não interferiram para evitar a tragédia. Por causa disso, a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou e pediu a prisão preventiva de seis funcionários do alto escalão da Samarco e um engenheiro da empresa Vogue BR, que emitiu um laudo dizendo que a barragem era segura. Entre as pessoas que podem ser presas estão o presidente licenciado da mineradora, Ricardo Vescovi, o diretor-geral de operações, Kleber Terra, o gerente-geral de projetos, Germano Lopes, Wagner Alves, gerente de operações, Vanderson Silva, coordenador técnico, Daviele Silva, coordenadora de operações de barragens e Samuel Lures, engenheiro da empresa Vogue BR. A tragédia aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. 17 pessoas morreram, duas estão desaparecidas e 725 pessoas ficaram desabrigadas. A justiça deve analisar nos próximos dias se acata o pedido de prisão dos envolvidos. Deixa eu fazer aqui uma... não é a minha culpa não. Foi pedido a prisão dele, né? Foi pedido. O juiz vai analisar se vai decretar a prisão ou não. Os indiciados vão responder, caso aconteça isso, vão responder por homicídio qualificado. 19 pessoas vão responder por crime de inundação e poluição de água potável. A outra parte do inquérito deve ficar pronta só no fim de março. A Samarco considera equivocados os indiciamentos e as medidas cautelares de privação de liberdade propostas pelo Polícia Civil e vai aguardar a decisão da Justiça para tomar por evidência. A lei diz, a lei diz, pode encher a tela, Miltinho? A lei diz que quem age com dolo ou culpa e produz dano a terceiro tem a obrigação de reparar. Então vamos fatiar esse caso. A Samarco agiu, seja por dolo, seja por culpa, de maneira que provocou dano a terceiros. Bom, se esse dano é uma morte, ela tem que responder de forma dolosa ou culposa pelo evento morte, pela condição da morte. Então, Samarco, vocês não podem se imiscuir, vocês não podem tirar o corpo fora, vocês não podem querer tirar o corpo fora, dizendo que o que aconteceu foi uma catástrofe, porque não foi. Não foi só uma catástrofe, foi um assassinato premeditado. Porque a barragem que vocês construíram, daqui a pouco tempo vai ficar comprovado isso, ela não estava em condições de existir daquela maneira e circunstância. Tanto é que vocês colocaram depois sinalizadores, vocês colocaram depois alerta, como deveriam ter colocado antes. Só isso já basta para deixar clara a culpa de vocês. Então não é papel do advogado, óbvio, dizer que não é para ser assim, mas não é para vocês ficarem indignados com o pedido de prisão, não. Vocês têm que experimentar o gosto da cadeia, sim. Presidente da Samarco tem que ir para a cadeia, sim. Tem que ir. O senhor tem que ir. O senhor tem que dar esse direito à sociedade de ver o senhor preso. Porque o senhor matou pessoas, o senhor e a sua empresa. Porque o senhor responde por ela objetivamente. Onde está o problema? E detalhe, tem tanta gente mais importante que o senhor que está preso, por que o senhor não vai ser? Tem que ser preso. Reviravolta no caso do adolescente de 15 anos que desapareceu aqui na capital na noite do último sábado. Após ter dito que havia sido assaltada, sequestrada, abandonada, em uma estrada da cidade de João Molevade, na região central de Minas, a garota voltou atrás e alegou em depoimento que, na verdade, fugiu de casa. E vocês vão me dar razão porque ontem eu falei isso aqui. Já voltou para casa, está tudo bem direitinho? Começa a conversar com a sua família, né? Bate um papo com o seu pai, com a sua mãe e desse assunto de adolescência, meu irmão, eu entendo. Bora na tela. O caso da adolescente de 15 anos ganhou as redes sociais. Muita gente compartilhou a foto dela para ajudar nas buscas. As polícias militares civil também se mobilizaram. Depois de dois dias, a garota entrou em contato com a família. Ela contou que estava em João Molevade e que havia sido sequestrada por dois homens armados depois de pegar um ônibus na região da Savasse. Porém, a história era mentira. A estudante voltou atrás nos depoimentos e disse que decidiu fugir de casa. O delegado que acompanha o caso disse que, questionada, Débora mudou a versão mais uma vez. Ela afirmou que ela conheceu uma mulher chamada Rosa, na Praça da Liberdade, fez amizade com essa mulher, essa mulher a levou para a casa dela, ela pianotou com essa mulher na casa dela, essa mulher, a Rosa, a levou para a rodoviária e na rodoviária, ela, por um motivo que ela não quis dizer, de fuga da família, ela pegou um ônibus para um lugar que ela não sequer queria saber o destino. Por telefone, conversamos com a mãe da garota. Sandra Maranhês preferiu não se estender no assunto. Para mim, isso é coisa de adolescente, eles fantasiam um pouco as coisas, talvez aumentem mesmo, mas eu não estou julgando minha filha nem preocupada com a repercussão disso. Para mim, o que importa é que ela está comigo agora e que é o que vai enrolar daqui para frente na nossa vida familiar. Casos como o de Débora têm sido recorrentes. Por isso, esta psicóloga dá orientações aos pais de como conquistar uma relação de confiança com os filhos durante a adolescência. Se a gente pensa em pais muito autoritários, que as regras são muito rígidas em casa, a gente pode pensar que o adolescente vai entender a mentira como a única forma de ele exercer a autonomia dele. Se a gente pensa no outro lado, os pais permissivos demais, essas regras não estão sendo estabelecidas e também isso dá uma sensação para o adolescente de que os pais não estão se importando muito com o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. O legal seria pensar no meio termo, onde as regras são estabelecidas de forma clara, mas onde existe um espaço para que elas sejam discutidas, para que elas sejam construídas. Ela ainda alertou os adolescentes quanto ao preço que se pode pagar por uma mentira. A partir do momento que a gente mente, existe sempre aquela tensão de que algo pode acontecer. E se algo realmente acontecer, se você mentiu, a possibilidade dos seus pais poderem te ajudar de forma mais rápida e eficaz, ela acaba diminuindo, né? Porque até que seja descoberta a verdade para o socorro poder chegar, o tempo já passou, né? Que pai? Quais pais? O que a senhora se refere, doutora? Os pais que dão um aparelho de iPhone, de iPad, de isso, aquilo, para o filho poder ficar dentro de casa e não dar problema para eles? O pai que não almoça conversando com os filhos? É esse tipo de pai que você está dizendo? Aonde está o defeito? Eu quero mais dessa matéria, eu quero mais desse assunto. Aonde estão os pais ou aonde estão os filhos? Numa mesa de almoço, de jantar. Se não, cada um teclando no seu aparelho telefônico e mandando as suas mensagens para os seus amigos. Cadê o conceito de família? Tem. Agora, eu cantei essa pedra antes, quando eu disse, essa menina não foi assaltada, não foi sequestrada, não foi nada. Isso é coisa da cabeça dela. Agora, só um detalhe para acabar. Minha senhora, acharam que é mãe, a senhora deveria responder a um processo criminal por utilizar indevidamente a justiça. Tá certo? A senhora deveria, a mãe, a senhora, que eu estou falando com a senhora, deveria responder a um processo criminal por usar indevidamente a justiça. A senhora paralisou toda a polícia civil para procurar uma menina que tinha desaparecido. E ela saiu de casa por culpa de mau relacionamento de vocês aí. Então, não façam isso com a minha polícia também, não. Agora, a gente vai para o sul de Minas para te mostrar que a bandidagem não tem dado trégua para moradores e comerciantes da cidade de Machado. Esse mês, já foram 25 ocorrências no município e tem pouco mais de 40 mil habitantes. Em uma das últimas ações, bandidos armados renderam um vereador, que é dono do supermercado, e fizeram a limpa no caixa dele. Não satisfeitos? Durante a fuga, eles ainda pararam a moto em frente a uma creche e roubaram os pertences de professores. É mole? Parente, bota a poliçada aí na rua, porque o alerta tá na tela. Os assaltantes chegam de moto. A dupla que usa capacetes entra no supermercado e rende o vereador que está no caixa. Armado com um revólver, um dos criminosos exige que ele ajude a recolher o dinheiro. Os bandidos também fazem a limpa na outra gaveta. O ladrão de blusa listrada ainda pula de caixa em caixa para ter acesso aos corredores do estabelecimento. Além do dinheiro, a dupla ainda roubou pacotes de cigarros e mais de 30 isqueiros. Toda a ação durou cerca de um minuto. Os assaltantes fugiram sentido a rodovia. Só que a dupla aproveitou a viagem para cometer mais um assalto. Olha só, o supermercado roubado fica a mais ou menos 100 metros daqui. Eles subiram com a moto, passaram em frente a esta creche e viram um grupo de professores descansando naquele banquinho. Aí não teve jeito. Os bandidos desceram da motocicleta e renderam as vítimas, que tiveram que entregar os celulares para eles. Maria Verônica mora ao lado da creche que fica no bairro Caiana, zona rural de Machado. A servidora pública se assustou quando soube dos assaltos em sequência. O meu pai, meu pai senta aqui, os vizinhos aqui, a gente, de domingo a gente senta aqui, na tarde, a gente senta aqui no banquinho, a gente vai dar árvore para... Não há de lazer para a gente, agora não tem jeito mais, não tem cego mais. Quando a gente vê uma moto, a gente sai correndo. O vereador Célio Cândido Alves, o Célio do Caiana, que aparece nas imagens sendo rendido pelos assaltantes, usou a tribuna da Câmara na última reunião para fazer um desabafo sobre a insegurança em Machado. A nossa polícia está deficiente, precisando aumentar o efetivo. É muito constrangedor, porque eu imagino tanto que as pessoas cobram da gente. E quando você se torna alvo, e eu não é a primeira vez, antes de ser vereador, eu já tinha sido assaltado sete vezes no meu supermercado. Então, é muito difícil e a gente vê como a população está aí sofrendo com esse problema da violência aqui na nossa cidade. Nos últimos dias foram registrados cinco assaltos aqui em Machado, situação que infelizmente se tornou comum na cidade. Só em janeiro foram registrados cerca de 30 crimes desta natureza aqui no município. Só que agora, em fevereiro, esta estatística continua amedrontando a população. Segundo a polícia, até o momento, já foram 25 ocorrências. Os números realmente são altos, os índices são assustadores até, a gente diria, porque não é comum acontecer números tão exorbitantes igual está havendo agora. Mas nós estamos trabalhando e estamos tentando edificar os indivíduos suspeitos que estão atuando nessa prática delituosa para a gente poder tentar, junto com os demais órgãos do sistema de defesa social, buscar uma solução para o problema. Às vezes você entra nesse mercado e não sabe se você vai sair vivo ou não por causa desses assaltos. Acabou a tranquilidade, não tem pai mais de andar cegado. Eu não admito, eu não admito uma cidade como Machado, que fica na região, digamos assim, mais pungente de Minas Gerais, que é o sul de Minas. Eu não admito uma cidade como Machado, com 40 mil habitantes, não receber da polícia militar, da polícia civil, da Secretaria de Defesa Social, a atenção que merece. Eu vou começar, eu acho que já estou começando tarde demais, mas eu gostaria muito de visitar essa cidade, inclusive. Eu gostaria de estar lá pessoalmente, Machado, para poder verificar o que está acontecendo. E se vocês pararem para poder olhar a entrevista com o tenente, com todo respeito a ele, que é um herói, que está fazendo o que está fazendo, se você parar para ouvir a entrevista do tenente, ele está desanimado. Ele está desanimado. Aí ele abre a página do Jornal do Estado de Minas lá, que é o melhor jornal de Minas Gerais, fala assim, corte de 2 bilhões na PM, aí danou, foi tudo. Machado, estou indo aí, hein? Estou indo aí, tem minha palavra. Três dos cinco suspeitos de assaltar uma agência dos Correios e duas lojas de Santo Amparo da Serra, na Zona da Mata, estão presos. Imagens de câmeras de segurança mostram o preparo dos entregantes na quadrilha, que além de muito bem armados, eles usavam coletes a provas de bala. Olha só. As imagens mostram o momento em que os assaltantes renderam as vítimas durante um arrastão em Amparo da Serra, na Zona da Mata de Minas. Ao todo, foram três estabelecimentos roubados da mesma forma. Uma lotérica escapou porque o vidro dos caixas eram blindados e os assaltantes desistiram. Enquanto dois bandidos davam cobertura, outros três faziam a limpa no interior das lojas. De acordo com o registro da PM, as vítimas eram ameaçadas e agredidas. Os autores estavam fortemente armados. A quadrilha fugiu pela BR-120 em um Gol Prata, de Amparo da Serra, sentido Teixeiras. A PM agiu rápido e conseguiu interceptar os autores na região conhecida como Cantagalo. O primeiro suspeito foi capturado junto com quatro armas, toucas ninja, celulares e mais de R$ 3.500,00 proveniente dos roubos. Dentro do carro foram encontrados pertences das vítimas. Em seguida, a polícia conseguiu prender mais um suspeito. Com o apoio do helicóptero Pegsos da PM, as buscas continuaram. A polícia tentava localizar os três últimos bandidos, quando o repórter cinematográfico Alcivão William, da TV Educar de Ponte Nova, flagrou a troca de tiros. Outro suspeito foi retirado da mata. Ninguém ficou ferido. Dois bandidos fugiram e abandonaram o armamento usado contra a PM. Ao todo, foram apreendidos cinco armas. Uma escopeta calibre 12, uma réplica de fuzil de ar comprimido, dois revólveres e munição. Cerca de R$ 4.000,00 e diversos pertences das vítimas também foram recuperados. O que chama a atenção é que também foram apreendidos miguelitos, pregos soldados para furar os pneus das viaturas da PM. Até o fechamento da ocorrência, a polícia militar ainda continuava o rastreamento, em busca dos dois últimos suspeitos. Parabéns à polícia, parabéns ao trabalho que a polícia tem feito. Um morador de rua aproveitou que o dono de uma loja de calçados esqueceu a porta aberta para furtar dezenas de pares de sapato no bairro Floresta, região leste aqui de BH. Minha gente, eram tantos calçados que o ladrão, cara de pau, chegou a usar um carrinho de supermercado para fazer o transporte roubido. No fim das contas, ele acabou preso e os produtos todos recuperados, olha só. A mesa dos policiais estava cheia de calçados de várias cores e modelos, todos novos. Havia ainda muitas bijuterias. Tudo foi encontrado com Alex Rosa da Silva, de 33 anos. Ele foi visto saindo de uma loja com os produtos num saco, dentro de um carrinho de supermercado. Foi este homem que chamou a PM. Ele forçou, a porta abriu e ele tirou alguns calçados lá, pôs no saco e saiu em direção da Itajubá, ali, em direção ao contorno. Pelo que nós constatamos no local, não havia sinais de arrombamento e provavelmente o proprietário deixou realmente a porta aberta. O furto foi nesta loja de calçados, na rua Itajubá, no bairro Floresta. O homem, que já tem passagens pelo mesmo crime, disse que a intenção era a de descansar em frente ao comércio. Só que percebeu que a porta estava aberta. Olha aí pra baixo, o negócio não fica protegido a porta lá. Tava cedo e um pouco tinha arrombado pra fundo. Eu fui caber de arrombar ela e eu entrei lá pra dentro. Quando os comerciantes saem do seu local de trabalho, verifiquem, as portas estão exatamente fechadas, pra evitar esse tipo de ação dos marginais. Oi gente, defunto quando acha que encarrega balança. O gato tá na rua ali, viu? A porta tá aberta. Vai lá e coloca um sapatinho. Agora pra que querer usar aquele sapato, aquela sandalina? Não combina com você não, filhinho. Ou combina? Sei lá. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a polícia conseguiu localizar e prender o suspeito de executar a tiros um vigilante. A vítima estava em uma lanchonete quando foi surpreendida pelo criminoso. Alerta na tela. Imagens do circuito de segurança mostram o momento da ação. Adriano está sentado, conversando, quando de repente é atingido pelo primeiro disparo. Ele cai e o atirador dispara pelo menos mais três vezes contra ele. A ação foi muito rápida. Segundo testemunhas que presenciaram, o criminoso chegou de moto, teria subido essas escadas. Andou mais ou menos 20 metros até onde o Adriano estava. Efetuou os disparos, depois fez o mesmo caminho de volta. Desceu as escadas novamente e depois fugiu. A motivação do crime ainda é desconhecida. O indivíduo veio aqui exatamente só pra executar o cidadão aí. Ele não veio aqui ação, tá? Não veio fazer nada. Ele veio aqui, executou ele e foi embora. No vídeo, é possível ver a mão e certa movimentação do criminoso. Adriano, de 28 anos, foi resgatado com vida, mas não resistiu os ferimentos. Ele trabalhava como vigilante. No momento do crime, estava em uma lanchonete que fica no estacionamento de um supermercado, situado no bairro Santa Mônica, zona leste de Uberlândia. Do Triângulo, a gente vai para o Vale do Aço, onde a Polícia Civil concluiu o inquérito do duplo homicídio ocorrido em uma boate na cidade no início deste mês. De acordo com o delegado, que é responsável pelo caso, o doutor Elton Cota, a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas. No dia 6 de fevereiro, dois homens armados entraram no estabelecimento, mataram a tiros duas pessoas que estavam no local e ainda deixaram outras duas feridas. Um dos suspeitos de 19 anos foi preso um dia após o crime. O outro foi preso no último final de semana. Além deles, um terceiro suspeito que teria ajudado na fuga já foi identificado e também está sendo procurado e creio que brevemente vai estar guardado. Não é, parente? Vai estar guardado. Já, já. Está aí, ó. Hora de falar com o meu irmão, meu amigo, Rafael Martins, que é o mais repórter de todos os repórteres, de hipóteres que existem. Informações sobre uma foto, né, Rafa? Tem dado o que falar aí nas redes sociais. Pois é. Muito bom dia para você. Que imagem é essa, amigo? Bom dia para você, Stanley. Bom dia a todos que acordam ligados no nosso Salterosa Alerta. Agradecer a companhia de todo mundo. Agora, essa foto, ela realmente tem chamado muita atenção das pessoas que acessam a internet, né, Facebook, Twitter, Instagram. Essa foto aí está circulando, olha. E aí aparece o Marcos Aparecido do Santos, o Bola. É ele mesmo, viu, envolvido no caso de Elisa Samúdio. Condenado pela morte, né, e ocultação de cadáver. E ele está num churrascão aí, olha, dentro da cela da Casa de Custódia da Polícia Civil, que fica no bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte. É lá que o policial cumpre a pena de 22 anos em regime fechado, viu, Stanley? Pela morte e ocultação do cadáver da Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes. Nessa imagem, Bola aparece em pé, sossegado, olha. Ao lado, ali, encostado na grade da cela, em frente dele, em cima da mesa, tem latas de cerveja, um celular e um copo de vidro. Objetos que são proibidos dentro das unidades prisionais. Não se sabe quando é que a foto foi tirada, mas ela já está nas mãos da Polícia Civil, que informou ter aberto uma investigação para apurar a veracidade dos fatos. Ô, Rafa, eu vou ser sincero pra você, todo mundo pode falar o que quiser dessa foto, menos uma coisa. que o Bola estava participando do churrasco. Ele estava segurando a barra ali, porque ela poderia estar caindo. Ele estava segurando, exato, eu ia falar isso agora, rapaz. Ou a cela está caindo, ou ele estava meio já pechumbado, né? Porque a função dele, a função do Bola sempre foi uma função de segurança, de guarda. E ele estava na Polícia Civil, como policial civil que era, guardando, resguardando o churrasco que estava sendo feito com esse bonitão cabeludo aí, que parece que... até o Sidney Magal. Quem que é esse aí? Esse um aí? Esse ainda não foi identificado, não, Stan? Não, não pode ser. É difícil identificar os caras na Polícia Civil, Rafa. É difícil. Olha a tatuagem dele. Importante dizer o seguinte, Stanley. Ele vai ser... essa foto está sendo investigada pela Polícia Civil, que por coincidência, é a mesma que está vigiando o Bola, que é um ex-policial civil, é a raposa cuidando galinheiro. Como diria o filósofo grego, Ricardos Carlinhos Últimos A1, é o poste mijando o cachorro. Ah, é o rabo abanando o cachorro. Opa! Ô, gente, vocês estão pondo maldade na foto à toa. O Bola está só segurando o negócio, está caindo, ué. Isso aí erra demais, né? É, a Gabi está brigando comigo aqui. Rafa, tchau, tchau. Até já, meu amigo. Olha a foto aí. Eu vou doido. Lindo da Polícia Civil. Lindo da Polícia. Aqui, deu em nada, nada a pressão popular que... Ih, agora é essa, Gabi? Ah, então eu vou até tirar o sapato. Pessoal sem meia hoje que é... Vocês estão achando que eu vim sem meia por causa de quê? Está achando que é só o Claudio Miranda lá que faz o pega daqui, pega de lá? Não. Hoje eu vou dar até voadora aqui de Capoeira. Gente, deu em nada a pressão popular que barrou um projeto de aumento de 45% no salário dos vereadores lá de Oliveira, no centro-oeste do estado. Após a mobilização, os parlamentares chegaram a propor uma redução salarial, mas acabaram voltando atrás e derrubando o projeto em uma reunião realizada no começo dessa semana. Então faz o seguinte, Oliveira. Vocês estão na tela da TV Alterosa, lamentavelmente, mostrando a falta de compromisso que os vereadores dessa cidade têm com vocês, com toda a população. Põe na tela aí. O projeto de redução para um salário mínimo não foi colocado em votação. Outro projeto foi apresentado para manter os salários dos próximos vereadores, prefeito e vice. Com nove votos favoráveis e três contrários, os vereadores aprovaram a manutenção dos salários. Os próximos parlamentares continuarão recebendo R$ 3.435,07. Os moradores ficaram revoltados com a decisão e um deles foi retirado à força por um segurança. Houve muita confusão. A polêmica sobre os salários dos vereadores em Oliveira começou no início deste mês. A Câmara apresentou uma proposta de aumentar os valores para R$ 5.064. A população ficou revoltada e elaborou um projeto de iniciativa popular com mais de 2.500 assinaturas. propondo a redução dos salários para R$ 1.200. Diante da manifestação popular, os vereadores retiraram o projeto de aumento e apresentaram outro para reduzir o valor para um salário mínimo. Nós assustamos ao tomar conhecimento que a Polícia Federal denunciou de uma gestão temerária de Oliveira Prefe quase 5 milhões. Nós assustamos. Então nós recuamos. E também fez parte nisso, fala assim, o povo demonstrou que queria R$ 1.200. A gente pode ser salário mínimo. Nós temos condições de prestar um bom serviço. Muito embora esse subsídio é para 2017 e 2020. Esse segurança da Câmara aí, que deu a gravata no cidadão, que é o dono da Câmara. Vocês são de passagem. Vocês, vereadores de Oliveira, são de passagem. E tomara que a presença de vocês aí demore muito pouco. Demore meses só. Esse cidadão que agarrou o rapaz, que nada mais fez... Olha lá. Nada mais fez do que se manifestar dentro da casa dele, que a Câmara de Vereadores é a minha casa. É a sua casa. Não é a casa desse idiota, desse segurança aí. Você é um idiota. Agora, eu não tenho processo nenhum como apresentador. Eu não tenho. Acho que eu não tenho. Acho que eu não tenho, né, Marcos? Tem não. Então, eu vou abrir o primeiro. Ô, segurança, você é idiota. Você é covarde. Você é mais o quê? Além de covarde. Você é fortuito. Você pegou o cara pelas costas. Você não teve a dignidade de tratar com humanidade. Você é um despreparado. Você é um imbecil. Você é tudo que Oliveira não merece. Se quem manda em você, assistindo essas imagens, ver o seu despreparo para tratar um cidadão, é tão irresponsável e tão idiota quanto você. Tá certo? Agora, por Deus do céu, por Deus do céu, Oliveira não merece os vereadores que tem. Oliveira não merece os vereadores que tem. Agora, detalhe, a culpa desse... Eu vou pegar o nome de todos eles, de todos que votaram por ele e eu vou ler aqui, tá? Ô, Iara, Iara, nossos assistentes aqui. Iara, eu quero o nome de todos que votaram a favor da manutenção do salário, porque amanhã eu vou ler o nome deles aqui. O vereador tal, tal, tal e tal votaram contra e quero o nome desse segurança também que eu vou falar que o nome de tal está vendido na Câmara de Oliveira. Eu vou falar, eu vou falar, olha lá, olha lá, covardia, idiota, idiota. Eu vou falar amanhã. Iara, eu quero essa manhã, hein? Quero isso aqui amanhã, 7 horas da manhã. As obras de acessibilidade feitas no município de Caeté, na região metropolitana de BH, têm revoltado um morador da cidade que é cadeirante. O atual prefeito, minha gente, mandou construir rampas nas ruas, mas o investimento foi em vão, porque as calçadas são intransitáveis. Quem denuncia esse descaso é a repórter Samara Costa. É com você, Samara. As rampas deveriam facilitar o acesso dos cadeirantes. Mas olha só, os passeios não têm sequer pavimentação e são puro mato. Pior ainda quando há pedras no caminho. Nestes casos, postes, placas de sinalização, degraus, barras de ferro. Tales está revoltado com o que ele chamou de falta de respeito com os deficientes físicos e mau uso do dinheiro público. É um projeto mal elaborado. Para mim foi preguiça da prefeitura, foi preguiça do governo. Falta de paciência e falta de procurar informações com a gente mesmo. Nesta pequena rua que começa logo ali e termina bem aqui, chamada de Travessa do Morgan. A prefeitura construiu quatro rampas, mas apenas uma atende às necessidades dos cadeirantes. Todas as outras não oferecem acesso a lugar algum. Os recursos públicos também foram mal empregados em outras ruas da cidade. Nesta, bem íngreme, o símbolo, acredite, foi pintado entre barras de ferro. Aqui você não tem como manobrar. Eu tenho que virar a cadeia para ir para lá. Esse ferro aqui impede, esse aqui impede. Este engenheiro da prefeitura de Caeté disse que o dinheiro para a implantação das rampas veio do governo do estado e que os projetos foram feitos pela prefeitura. Segundo ele, o Código de Posturas da cidade determina que a construção e a manutenção dos passeios sejam de responsabilidade do morador. Está inútil agora, mas é uma obra para o futuro. Quando for executada a calçada, vai funcionar muito bem. Então ela funciona. A questão do acesso agora. O compro e o nome do passeio é por conta do proprietário do imóvel. Pois é, mas e se o morador não tiver condições financeiras para poder pavimentar o passeio? Vai continuar inútil? O jurídico da prefeitura está analisando essa questão, de notificar, ver como que pode ser feita essa questão. Dinheiro público jogado fora. Um descaso. Meu gente, vocês estão dando milho para a pombo, não é possível. Vocês estão tomando da... Deixa eu te falar uma coisa aqui. É... Caeté é a cidade, né? Caeté não merece a estrutura que tem, não. O doutor engenheiro aí, vou ser sincero para o senhor. O senhor é um visionário. O senhor é um homem do futuro. Na verdade, o senhor deveria estar no próximo filme, Star Wars. Não é não? Ei, Rafa, traz o Rafa para mim aqui, rapidinho. Certeza. O que você acha? Vamos recuperar a imagem do engenheiro aí. Eu quero o bagulho. O doutor, agora o senhor deu entrevista, doutor. Agora o senhor tem que aparecer, né? É, ele está à frente do tempo dele, né? Então, ele tinha que estar no Star Wars. Ah, com certeza, fazendo grandes produções. Grandes produções, pensando no futuro, imaginando realmente o futuro. Mas que cabeça boa, hein, senhor? Bacana. Não, o negócio é o seguinte, presta atenção, Rafa. O acesso, que é a responsabilidade da prefeitura, nós já fizemos. E é uma obra para o futuro. Ah, ele já saiu na frente. Não é? O Brasil sempre está atrás em tudo. É, é. O Brasil sempre está atrás de todos os países desenvolvidos. Agora nós estamos à frente. Caeté. Caeté está à frente. Caeté, Caeté está mal ali, hein. Sensacional, não é não? Pulo. Ô, Rafa, dorme com um barulho desse, amigo? Uai, daqui a pouco tem carro voando, é isso? Não é verdade? Só esperar um pouquinho. Ah, não. Eu sei que eu vou levar um esculachozinho, mas tem como colocar mais uma vez? Não tenho, quase. Aí, olha aí, ó. Aí, ó. Uma obra para o futuro. Opa! Uma para o futuro. Ô, vereador. Ô, engenheiro. Uma para o futuro. É, tudo futuro. Ah, futurista. Nada do futuro. Ó, vou encaminhar o nome dele para participar do Star Wars, que é a obra do futuro. Obrigado, Rafa. A NASA. Obrigado, Rafa. Até já. Nós somos do futuro. Eu falei obrigado, o Rafa já pegou de lá. Nós dois somos do futuro também. Revolta também é o sentimento de moradores de paineiras na região central do estado. Para entender o motivo, eu quero que você assista comigo as imagens. Olha aí. Elas mostram uma rua localizada bem no centro da cidade. Olha o centro da cidade aí, gente. O encanamento ficou totalmente exposto depois que uma cratera se abriu no local. Cratera se abriu no local. Olha isso aí. Olha isso aí. Para conseguir entrar dentro de casa, um dos moradores, um idoso de quase 90 anos, teve que construir uma ponte improvisada. Uma ponte improvisada. Olha aí, ó. Presta atenção. Você vai ver agora a ponte, ó. A pinguela. Lá, só lá em Eugenópolis, lá em Eugenópolis, a terra da Gabriela que tem pinguela. Olha lá. Um idoso tem que equilibrar ali. Equilibrar ali em cima. O pior, minha gente, é que de acordo com a população, o problema já se arrasta há anos. A prefeitura já foi acionada várias vezes, mas até hoje não deu fim à buraqueira. E eu vou dar fim a esse problema. Traz pra mim aqui. Pega o engenheiro de Caeté e joga balar, porque não tem ninguém mais capaz de fazer rampa de acesso. Porque a rampa de acesso pro cadeirante também serve pro idoso. Serve não, Gabriel? Serve pra mim. Serve pra eu passar. Serve pro engenheiro passar. Serve pro presidente do CREA passar. Serve pro jurídico da prefeitura de Caeté passar. Serve pro idoso. Serve pro Rafael Martins. Serve pro Tangui fazer plano sequência com o Rafael. Pega o engenheiro de Caeté. Coloca ele na qualquer cidade mesmo, Gabriel. Põe lá em paineiras, que nós resolvemos dois problemas. Vamos aqui, Paulo Martins. Tem hora que eu sou mal, né? Vamos desenvolver que eu sou mal. Resolvi o problema dos gols. Primeiro que eu tiro o engenheiro de Caeté, né? Que é a primeira coisa que eu quero fazer. Aham. Pois é. Peça, pai. Você vai ver agora imagens impressionantes de um atropelamento no anel rodoviário aqui da capital. Gente, vocês vão ver. Eu não vou ver, não. Põe aí. Serve bem o tráfego perto do bairro São Francisco. Os veículos passaram embaixo de uma passarela. Logo depois, uma surpresa. Um pedestre apareceu no meio da pista. O motociclista ainda tentou desviar, mas atropelou o homem. O piloto caiu e quase foi parar embaixo do caminhão, que chegou a passar por cima da moto. As imagens ainda mostram o piloto se levantando e andando com dificuldade. Momento em que os outros veículos diminuíram a velocidade e sinalizaram que algo estava errado. Eu não sei orar, eu não sei fazer a oração do Ângelo, mas vou começar a aprender. que essa aí, um anjo só não deu não, não é, parente? Um anjo só não deu não. Deve ter destacado uns 46 anjos para poder cuidar desse milagre aí, ó. Esse milagre. Eu não tenho nem coragem de ver direito, não. Vai ver aí. Não, o problema, olha só. É que a moto passa debaixo do... Olha aí, olha aí. A mão... Olha aí. Não. Ó, meu divino... Depois vocês que estão comigo aí na rede social, manda para mim a oração do anjo, aquele meu divino protetor, meu não sei o quê, meu salvador. Manda para mim aí que eu quero ler aqui também, para agradecer os anjos de tudo. Que colocaram 60 anjos para poder cuidar desse rapaz. Graças a Deus, imagem forte. Traz para mim, Gabi. Um acidente entre um caminhão de óleo diesel, um ônibus, matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas na tarde de ontem aqui na capital. Quem tem os detalhes é o Rafa. É contigo aí, Rafa. Olha, está ali a suspeita de imprudência. Imprudência no trânsito. Porque segundo testemunhas, o caminhão teria avançado a placa de pare no cruzamento das ruas Aristóteles e Brumadinho, no bairro Prado, na região oeste de Belo Horizonte. O caminhão, então, atravessou essa placa de pare, não teria respeitado e atingiu esse ônibus. Com o impacto da batida, né, o motorista desse caminhão acabou morrendo ali no local. Ele é Hélio Adão da Cruz, de 48 anos. E outras quatro pessoas, todas elas passageiras do ônibus, ficaram feridas e receberam atendimento médico. É, a imprudência, né, Rafael? É, a principal suspeita. O que me chama a atenção é o seguinte. Não vai ter anjo para cuidar de todo mundo, não. Eu estou brincando aqui, mas você entendeu o que eu estou falando. Avançar sinal de trânsito, dirigir com imprudência, tem aumentado os índices de mortalidade aqui na nossa capital, na região metropolitana. Então, como o Rafael Martins muito bem salientou aí, a suspeita de imprudência, se é suspeito ou não, a gente ainda vai apurar. A única certeza que a gente tem, né, Rafa, é que uma pessoa morreu. Exatamente. O motorista do caminhão teria avançado a placa de pare. Obrigado pela informação, Rafael. Até já. A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora confirmou ontem mais uma morte por dengue na cidade. Ao todo, a doença já fez sete vítimas fatais no município e oito na zona da mata. Por lá, o difícil é encontrar quem nunca teve a doença. Acredite comigo. O medo se espalha pela cidade. O último boletim do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental revelou que Juiz de Fora tem 2.553 casos prováveis de dengue. 900 a mais do que na terça-feira passada. Leda nunca se sentiu tão mal em 70 anos de vida. É vômito, é tonteira, é tudo. Tudo que pode imaginar que uma pessoa sente, ela sabe que a dengue eu senti. Assim que os sintomas começaram, ela procurou ajuda em hospitais particulares e enfrentou fila. Minha filha me levou na Santa Casa na mesma hora, né? Porque se eu fosse procurar a SUS, eu ia morrer. Aí chegou lá, minha filha pagou, estava cheio. Os funcionários dos hospitais particulares de Juiz de Fora informaram que estão trabalhando com sobrecarga no atendimento. São muitas pessoas com sintomas que podem ser de doenças provocadas pelo Aedes aegypti. Já a Secretaria de Saúde investiga mais uma suspeita de morte por dengue. A paciente era uma mulher de 37 anos que morreu no domingo neste hospital. A casa fechada tira o sossego do Pedro. Ele já denunciou o imóvel vizinho. Os donos fizeram capina, mas a preocupação da vizinhança não diminuiu. Já denunciamos diversas vezes. Já teve um rapaz da prefeitura que veio dessa área de endemia. Já subiu no muro, já tirou foto. Segundo a Secretaria de Saúde, nesse momento de crise, as ligações do disque dengue vão ser direcionadas para o atendimento da defesa civil. A sala de operações já está funcionando. Enquanto as autoridades se desdobram na luta contra o mosquito, quem teve a doença reza pelo fim da epidemia. Eu senti muita dor, febre, mal-estar, enjoo, muita coceira, muita coisa. Não quero isso para ninguém. Eu não vou achar, obviamente, que esse mosquito vai nos vencer, não. Não vou achar isso, não. Ele já venceu. Hora de saber como é que vai ficar o tempo, a previsão do tempo para todo o Estado. Rafael, comigo. Olá, olha, BH amanheceu com o céu aberto, viu? Bem azul, tem muitas nuvens e essas nuvens vão aumentar. Podem cair pancadas de chuva à tarde e também à noite. Nesse momento, em Belo Horizonte, a temperatura é de 20 graus, com umidade relativa do ar de 86%. O céu está bem limpo aí, a gente observa na imagem. A máxima prevista para hoje pode chegar aos 32 graus. Vamos agora ao sul de Minas saber como fica o tempo por lá. Olá, bom dia. Aqui no sul de Minas, a chuva não dá trégua e continua causando estragos em várias cidades da região. Em Passos, o córrego São Francisco, que corta a Avenida da Moda, transbordou e vários carros ficaram debaixo d'água. De acordo com os bombeiros, a chuva durou cerca de 40 minutos e também alagou outras ruas da cidade. E a previsão é de mais chuva para esta quarta-feira. Em Varginha, pode chover à tarde e à noite. A mínima é de 18 graus e a máxima de 30. Olá, bom dia para vocês aí do estúdio e para todos que acompanham o Alterosa Alerta. Esta quarta-feira deve ser de sol, mas também de chuva em muitas cidades da região centro-oeste. Aqui em Divinópolis, sol com algumas nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há possibilidade de chuva. A mínima deve ser de 21 graus e a máxima de 29. Já em Lagoa da Prata, a mínima deve ser de 19 graus e a máxima de 23. Também há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Agora, vamos saber como fica o tempo na região de Governador Valadares. Bom dia, Stanley. Bom dia a todos. Olha, hoje aqui em Governador Valadares, a felicidade, rapaz, está no ar. É, no ar condicionado. Porque ontem fez um calor daqueles e hoje a máxima promete chegar aí aos 31 graus. Mas a sensação térmica pode ter certeza que vai passar aos 40. Em Caratinga, máxima de 33. E em Patinga, no Vale do Aço, máxima de 32 graus. Agora nós vamos montar no porco, rapaz, deitar o cabelo. Porque eu vou chamar ele, o cara mais elegante da TV Mineirão. Olha que coisa mais linda. Olha que cabelo espetacular. O Rafael Martins, um recadinho pra você. Você me chamou de onha, tá? Eu vou descontar ainda. E ainda disse que vai me dar um cocão. Mas eu quero dizer pra você, olha, você está aqui, viu? Fala da previsão do tempo, abraço. Amanhã você me aguarde. Que carinho, Alessandro. Olha, meu coração, ele é todo seu, viu? Ele tem espaço pra você, mesmo sendo gigante aí. E é o seguinte, eu vou montar no seu porco, viu, meu querido? Vou pegar carona nele, vou lá pro Norte de Minas. E em Montes Claros, Januária e Grão-Mogol, a previsão é de sol com poucas nuvens. Não chove em nenhuma dessas três cidades. Na terra do Piqui, a temperatura varia entre os 20 e os 31 graus. Em Januária, a temperatura vai dos 20 aos 34. E em Grão-Mogol, a previsão é o seguinte, a temperatura pode variar entre os 19 e os 34 graus. Viu, Stanley? Você também está no meu coração, viu, meu querido? Eu tenho certeza disso. Agora, deixa o Rafael comigo aí. Você vai ver agora o encontro emocionante de um militar do Corpo de Bombeiros com uma bebê de menos de dois meses, que ele ajudou a nascer. Por telefone, ele deu todas as orientações pra que a avó de Maria Vitória trouxesse a menina ao mundo. Foi contigo, né, Rafa? Foi bacana, foi muito linda a história, viu? Então vamos ver, olha só. Uma visita especial. Pela primeira vez em 20 anos de carreira, o Sargento Asley encontra uma criança que ajudou a nascer por telefone. A gente está carregado de emoção aqui, muito maior do que nós imaginávamos. É a primeira criança dentre vários em 22 anos de profissão, semelhante característica de ocorrência, mas é a primeira que eu tenho um encontro, assim, após o fato. A primeira que você ajuda, assim, em 22 anos, por telefone? Não, são várias. São várias características de ocorrências desse tipo. É comum no Corpo de Bombeiros termos várias parturientes, né, precisando do socorro do bombeiro. A primeira que você ajuda, assim, é a primeira? Após a ocorrência, é a primeira. Então é uma sensação nova pra mim, nunca tinha sentido antes. Era a madrugada do dia 28 de dezembro. Dinamara começa a sentir fortes contrações em casa. A mãe da jovem, desesperada, pega o telefone e liga para o Corpo de Bombeiros. Foi terrível. A gente ficou tão assustada. Aí o sargento foi me passando as coordenadas, o que fazer. Aí eu fui... Ele falava comigo, presta atenção na cabecinha. Aí eu fui olhando. Tá normal? Passa o dedo em volta do pescoço pra ver se o cordão não tá enrolado no pescoço. Mas sabe aquela coisa de você ficar tão desesperada, assim, coisa que você tava tremendo? Tava tremendo o tempo todo, assim, ó. Aí eu falei, cara, faz uma força um pouquinho maior pra poder terminar de sair o corpinho, que a cabecinha dela tá mudando de corpo. Aí na hora ela ficou, assim, um pouquinho desesperada, mas fez a força e saiu lá. Aí tá aí hoje, sabe? Foi muito legal. Foi muito bom. Você esperava ganhar no hospital, mas aqui também tem muita história pra contar. É, agora tem. Eu fui no hospital, só que nasceu lá, então, aqui também foi muito bom. Do outro lado da linha estava o sargento Asley. Eu orientei ela, quanto a contração voltar, eu pedi com que ela pegasse esse ar bem forte, comprimisse na direção do abdômen dela, forçando pro abdômen. Aí nessa hora só veio o grito da mãe, da avó. Nasceu, nasceu. Nossa equipe teve acesso a trechos do telefonema. Ela vai ter que fazer o parto dela aí, tá? Ai, eu não sei nem como. Põe ela na cama aí, pega um pano limpo aí e deixa aí que a criança vai sair. Assim que a criança sair, você vai colocar ela em cima da mãe. Ver se o cordão não enrolou no pescoço. Vai limpar ela com cuidado. Entendeu? Entendi. Mãe e avó seguiram todos os procedimentos passados pelo bombeiro. O alívio veio quando o bebê chorou. A hora que o bombeiro perguntou pra mim, ela tá chorando? Pega ela e levanta. A hora que eu encostei a mão nela, ela chorou. Ei, maravilha, doutor. E esse foi o choro dela após o procedimento, aconteceu isso. Maria Vitória nasceu perfeita. A criança é linda. Já tem um mês de vida. É uma honra viver esse momento. Nós temos uma carreira pela frente. Durante a carreira a gente depara com várias ocorrências tristes. Às vezes ficamos enlutados com as famílias, mas quando deparamos com uma situação dessa, também ficamos felicitados. E essa ocorrência com a Dinamara, sua filha Maria Vitória, assim, permeia os nossos corações. Não só do sargento Asley, mas de toda a corporação. Dinamara é jovem ainda. Sonha em ter outros filhos. Mas a experiência de dar a luz em casa, ela não pensa em repetir. Daqui uns 10 anos, quem sabe? É demais. Vou, daqui uns 10 anos. Vendo dentro de casa ou no hospital? Ah, eu espero que seja no hospital dessa vez. Essa aí também está na conta do anjo. Agora, boa notícia, eu vou dar para você agora. Você sabia que a Implantar é a líder mineira em implantes dentários? E a maior referência hoje no Estado. A Implantar já revolucionou o mercado mineiro, oferecendo aos seus clientes uma estrutura física espetacular, com rapidez nos tratamentos e atendimento em todas as áreas da odontologia. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor viu emocionante a entrevista ali, né, doutor? Muito bacana. Agora, quem também não chorou, a Vitória chorou, quem não chorou foi o Dadá quando foi tratar com o senhor. É verdade. Conta para a Minas Gerais, como é que foi o tratamento do Dadá lá? O Dadá, ele morria de medo de fazer o tratamento odontológico, né? Por isso que ele estava com o rote, você olha ele no passado, com aqueles arames no dente, né? Aí, ele procurou implantar e falou, doutor, eu quero fazer, é um sonho para mim, e eu estou com três ou quatro dentes só aqui e preciso resolver isso. Aí, o que eu propusso para o Dadá? Dadá, primeiro a gente vai fazer um exame de sangue para ver se a sua saúde está bacana, aí você vai fazer a sua cirurgia dormindo. Você vai dormir enquanto a nossa equipe, enquanto eu vou cuidar dos seus dentes. Tudo bem? Beleza. Aí, a gente propôs para ele isso aqui, ó. Fecha aqui para mim, por favor. Para o telespectador entender. Tá aí, ó. A gente fez cinco implantes e parafusou uma dentadura, né? Então, através de uma técnica rápida, simples, uma hora e vinte minutos de cirurgia, a gente teve possibilidade de colocar apoios para segurar todos os dentes. E assim como o Dadá Maravilha, por exemplo... O pessoal que está em casa. Uma pessoa que perdeu os quatro dentes da frente, não necessariamente precisa colocar quatro implantes. Com dois implantes, a gente tem uma estrutura para segurar os quatro dentes. Então, não perca mais tempo. Você que sonha em fazer, buscou lugares, mas não teve confiança nos lugares, na Implantar você vai encontrar o tratamento que cabe no seu bolso, o tratamento que vai servir para realizar o seu sonho. Tá, o telefone da Implantar está na tela. 2, 5, 1, 7, 5 mil. E o doutor Dilson é que te atende, não é isso, doutor? Exatamente. O grande diferencial da Implantar é essa. É isso aí, ó. Que eu vou te receber. É o dono que atende. Obrigado, doutor, mais uma vez. Um abraço. Forte abraço. Gente, um acontecimento, eu diria inusitado e curioso, na verdade, chamou a atenção de moradores de Cachoeira de Minas, lá no sul de Minas. Quem vai trazer para mim essa informação é o senhor Rafael Martins. Rafael! Ô, Stanley, eu me recuso a assistir. Não quero ver. Olha, não, eu prefiro que você veja essa imagem. Eu não quero ver nada, não. Não, também não. Olha isso aí. O que houve? Olha o Homem Peladão lá. O quê? Você espia só. Como diz na roça, espia isso aí, fi. Oi, bem. Vai aparecer, ó, o Homem Peladão lá na grade, rapaz. Eu achei que fosse um ET. É, mas parece, viu? Teve gente que falou que não é muito bonita a cena, não. Não, é horroroso. A gente vai colocar essa imagem borrada aí, para poupar o nosso telespectador. E ele está desfilando aí do gordo. Não, sabe quem que é ele? Ah. É um vereador, o João Lázaro Moreira. Conhecido como João Gordo. Ah, você está brincando. É, conhecido como João Gordo, lá na cidade dele, viu? É João Gordo. Ah, não, João Gordo, não. João Gordo é o cantor, né? É o João Torco. É o porcão, meu filho. Ah, ele ia. Ah, que beleza. Vai ser bonito o trem. Vai ser bonito, hein? Deixa eu te falar um negócio. Tenha um abraço aí. Só mandar um beijão para a Kimberly, que está fazendo aniversário hoje, ó. Um beijo, Kimberly. Tá bom, obrigado, Rafa. Até amanhã. Traz isso aqui para mim. Deixa eu ver. É o Homem Pelado lá, gente. Pedro II, sentido centro, autor do número 5.000, com você. Aqui é o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo no centro de BH. No centro de BH. Tá tudo sussa. A Gabriela me pede para falar o trânsito depois de colocar o cara goido pelado.